A gente continua falando sobre esse assunto, especialistas em análise de risco apontam falhas nos investimentos em prevenção em Niterói, na região metropolitana do Rio. O quadro do garoto que teve ferimentos, a gente ouviu aqui a atualização do estado de saúde das pessoas que estão internadas, a gente tem criança ainda ferida, internada, isso remete a um histórico, já em Niterói, histórico de deslizamentos, em 2010. O desastre no Morro do Bumba deixou 48 mortos, soterrou dezenas, aliás, centenas de casas. Especialista em gerenciamento de risco, Gustavo Cunhamelo, ressaltou que apenas o alarme sonoro é insuficiente para prevenir novas tragédias. A sirene por si só não resolve problemas, você precisa treinar as pessoas, dar máquinas, dar capacete, dar lanterna, as normas, se elas se comunicarem, criar plano de contingência, quer dizer, simplesmente bater na casa de uma vítima e falar, sai da sua casa, ela vai para onde? Para a chuva? Com a família, com criança, com idosos? Não vão, é óbvio que não funciona isso. Tenham que ter um abrigo, algum lugar próximo à sua residência para que eles possam ficar ali aguardando o momento que a chuva venha a diminuir. Bom, além de proibir famílias de se instalar em áreas de encostas, o especialista afirma que a prefeitura e o governo deveriam ter construído soluções paliativas, como muros de contenção. Segundo Gustavo Cunhamelo, os moradores também podem ficar atentos a alguns sinais de que as construções estão correndo risco. Se a sua casa está com trincas, rachaduras, se a janela está empenada, não está fechando direito, se as portas não estão fechando direito, está com dificuldade para abrir e fechar as portas, isso são indicações de que houve um movimento no terreno da casa. Se a mesma coisa aconteceu na casa do vizinho e do outro vizinho, é porque o terreno todo está se deslocando. E isso é um sinal crítico de risco. É fundamental as pessoas saírem nesse momento. Sete casas foram soterradas com a queda da pedra na cidade. Famílias desabrigadas, por causa do desabamento, foram alojadas em uma escola municipal. A prefeitura montou uma base de apoio para receber doações como roupas e alimentos.